Galera do céu, sério, primeira coisa Oi galera, meu nome é Léo Gamer e está começando mais um vídeo aqui do canal Mano, hoje eu vou querer agradecer todos os pessoal que se inscreveram aqui no meu canal Se você é novo aqui do canal, mano, o que você está esperando, se inscreve no canal E se você já é inscrito, aperte no sininho de notificação, não pode não perder nenhum vídeo Desculpe Mas galera, olha aqui Mano, eu estava assistindo vários youtubers e eu vi uma coisa no youtube Armo, acho que é alguma coisa assim, é alguma coisa de BTS E aí, eu conheci novas amizades E aí eu falo, oiê, tudo bem? Você já conhece meu canal? Meu canal é Kathleen e Léo Gamer Então galera, esse aplicativo aí de BTS Só pesquisa lá no Google BTS Que vai aparecer um negocinho assim, eu acho que é uma varita, eu acho E uma bola branca, assim Tipo assim, ó, X, assim Aí tem umas bolas assim E alguns quadradinhos, eu acho, alguma coisa assim E aí eu conheci novas amizades E aí, eu consegui chegar a essa meta de 173 inscritos Galera Mano, vocês acreditam que eu já desisti do meu canal? Eu já desisti galera, já desisti sim Desculpa a minha voz que tá louca Mas eu já desisti sim do meu canal Sim, eu já desisti bastante Eu querendo desistir Mas os meus amigos do meu lado Não deixavam isso acontecer Falava, não mano, para com isso E aí foi que eu não desisti nunca na minha vida Então, esse ano, em 2017 Vamos bater a meta de um milhão de likes Um milhão de inscritos Ou se não, 200 inscritos Beleza? Porque aí Porque aí Meu Deus do céu, galera Porque aí Eu vou fazer um negócio Que vocês Eu acho que vocês vão gostar Bastante Então galera Eu já quero agradecer muito a vocês Se vocês é inscrito aqui no meu canal Muito obrigado que você se inscreveu E eu já vou falar para você dar o seu like aqui Já deu? Então beleza E galera Eu quero agradecer De novo, galera Eu quero agradecer Muito obrigado A todos vocês Obrigado 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 Qualquer coisinha Que Sábado Eu vou fazer Um vídeo Divulgando os canais Que eu sempre faço Ai Tô cansado E Bem Sei lá Eu vou Fazer Um monte De Vídeo Para vocês Sábado Domingo Beleza? E é isso Galera Muito obrigado A todos Que vocês Se inscreveram Aqui Muito obrigado A todos Que deixaram Seu like Aqui Muito obrigado A todos Vocês Que comentaram Aqui Nesse vídeo E muito obrigado A todos Vocês Que assistiram O vídeo Até aqui E até O seu próximo Vídeo Eu sou Leonardo Eu sou Leo Gamer E até O próximo Vídeo Tchau Ah Quase que eu Me esqueci Meu Deus Eu sempre Esqueço Das coisas Sempre Esqueço Das coisas Se Se Deixarem O like Naquele vídeo Do boy Love Que eu fiz Do BTS Se chegar Do 11 Ou 12 Likes Eu vou Trazer Um outro Uma outra Dança Do BTS Então Se você Gosta De BTS Deixa O seu Like Lá Naquele Vídeo Ou Deixa Aqui Nesse 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 Vídeo Aqui Tá bom Então é isso Galera Muito obrigada A todos Vocês Que assistiram Até aqui Um beijão Na bochecha E até O próximo Vídeo Tchau